Chamou na hora, entendeu? Só você e ele que chamou, porque o meu, puta, né? Ninguém. Então, foi top, cara. Foi legal. E aí, Júlio, começa o vídeo aí, vai. Nossa, parece que eu tô meio detalando ainda. Tô coçando a cabeça. Tô com fome também. Pô, foi bom, cara. Deu bom pra caralho. Live de sucesso? Foi top. Live de sucesso. Nossa. Aqui tava uma coisa aqui na praia que eu acabei de estar coçando. Como é o vídeo, Bim? Começa o vídeo. Já começou já, pô. Não vai ter aquela chamadinha? Fala aí, galera. Joga tira a parada mais um dia. Bom, live terminada. Quem quiser saber o que aconteceu aqui, vai lá no canal da Aeronberg, porque tá bombando já. E hoje eu tenho que alimentar mais um filho que eu adotei. Tô com fome, mano. Quero comer, porra. Juro pra tudo. Mas assim, hoje vai ser tipo dia liberado pra comer de tudo? Não, que liberado, mano. Calma, na praia. Tô perdendo pro coach. Coach... Tô no foco. Tava o dia inteiro sem comer e ele quer comer limpinho agora. Agora tá ele nessa. Você tá em jejum também? É? Não, fala a verdade. Não, comi arroz e frango. Comi arroz e frango. Ah, já comeu. Eu tô em jejum desde ontem. 10 horas da noite. Ou seja, já passou de 24 horas já sem comer. Não sei lá, galera, fazer esse evento, porque é bacana. A gente não falou da dieta na live. Semana que vem tem que falar, cara. Porque é importante isso, cara. Eu particularmente acostumei. Jejum, comi duas, três por dia. Então, com o meu que horas. Com o meu que horas. Acordei meio dia, comi e quando eu saí. Pra vir pra cá? É, comi e vim. Cinco horas. É, foi um tempinho bom, mas pudesse prolongar um pouquinho mais. Você treinou hoje? Entendeu? Treinei, pô. Treinou? O que você treinou? Isso. Você tem 45 de braço ou... Não te mediu nada, não foi? Foi 45, né? Caralho, bastante, né? Você tem quadrilatura, mas... Um 7 e 3. É bastante, né? Um 7 e 3, né? Sim. Tem local aí? Tá louco, mano. Tô brincando. Eu tinha shape, pô. 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 Piada, piada. Deixa eu ver a estética agora, pô. Tem pessoas que não tem genético, mas trabalha muito, treina muito. Né, João? É. É. Eu tinha uma genética. Tenho ainda, só que... Não, foi só porque você falou da Bárbara, aí foi pra dar uma poladinha, sabe? O que que ela vai comer lá hoje, parceiro? Uma comida mais... Ah, mano. Já te falei, pode ser um macarrãozinho, tem uma carne já, tá pronta. Vamos lá. Fome. Pode ser isso. Tá light? Tá suave? Já tão fome, Betão. Vai acompanhar. Eu vou embora porque eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha e, assim, ela já tá dormindo, obviamente, porque, galera, já são meia-noite. É, meia-noite. Um pra meia-noite. Mas eu tenho uma caminha agora até em casa. O uísque foi criado pra tomar puro? Eu não sei. Eu bebo. Eu só bebo. O Jornal, que é do clube do uísque lá do Charoto, lá. Ah, cara, é uma bebida, assim, a galera que toma uísque mesmo... Não, lá atrás. Vou criar uma bebida. Puro, irmão? Puro, puro. É puro. Puro, sem gelo. É puro, assim, desse jeito aí. Não, mas não vai, né, irmão? É um uísque de 25 anos, cara. Assim até dá, mas... Quanto custa o uísque? Nesse, dois dedinhos, até do vale. R$1500, 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 R$1500. R$1500, R$1500, R$1500. É o intervalo da refeição, de três em três horas. É, três em três horas. Você vai fazer um card, três horas de card, vocês assistem. Foi legal, né? Foi top, foi top. E é oficial, eu já confirmei aqui, porque a gente pensou que era um fake. Mariane e tal, porra, Mariane é assim não, mas já confirmou, contrato assinado. Olha, ele tá arrancando, volta, ele vai... O que você acha do... Você conhece o The Rock, certo? Conhece o quê? The Rock. Conheço, pô. Ele é um cara entusiasta do fitness, certo? Sim. E ele fez uma marca de cachaça, certo? Um bi. Você acha que tem relação, estraga? E a cachaça? É, tequila. Tequila, tequila. Tequila. Se tornou a segunda tequila mais vendida do mundo. E aí, pai? Não, peraí. A gente tá falando dele, que é um cara de Hollywood. Você é um cara da luta também, né? O fitness. Você é do fitness da luta. Quem que é o cara que mais faturou no UFC? Aquele mano tem a bebida também. Ele vendeu. 500 milhões de dólares depois do bolso. Cara, não tinha 5 anos o risco dele. 500 milhões de dólares. Vai ter que fazer um negócio premium, entendeu? Pra você vender, pra você vender, você tem que fazer um negócio que é só de consumo. Pra você fazer em escala, daí o Manso Amor, mas se você fizer uma bebida assinada... Sabe a fábrica que eu vou visitar? Qual? Cachaça Velho Barreiro. Vê quanto vale essa empresa. É a cachaça mais vendida no mundo. É mais vendida que acho que é 51, se não é. Logo menos no canal. Eu tô com fome, irmão. Eu quero comer, tô com medo. Partiu o caso do Jojo, hein, galera. Você vai junto, pai? Ah, puta, eu tô na dúvida, cara. Vamos descer. Vamos descer. Eu vou descendo e vou pensando. Hoje eu tô de carro disfarçado, né, galera? Hoje eu tenho dois carros que... Dificilmente, eu quase nunca posto no canal. Esse aqui é um Honda Fit bem, mano... Você vê na rua, você não... Ah, pô, esse cara aí tá quebrado. Mas ele é um carro que eu utilizo aí pra... Às vezes eu quero fazer algo rápido, não quero ser visto, não quero ser nem notado. Esse é um carro desse, blindado. Então, hoje em dia... Olha como que é legal. Eu iniciei meu canal... Querendo ostentar, comprar carro, bababá... Um carro melhor. E hoje a gente tá indo ao contrário. Eu tô... Evito ao máximo ali... Chamar atenção. Quando eu quero fazer algo... Eu quero fazer algo rápido. A gente tem um carro de conteúdo, que é a Defender, a Evoke. Mas eu tenho dois carros que não mostro no canal, não tiro foto, nem ostento eles. E cada vez mais eu tô partindo por isso. Principalmente nos influenciadores aí, a galera tá ostentando muito. E como eu sempre priorizei ser diferente... Eu tô partindo por esse princípio aí. Então esse é um carrinho que eu gosto muito. Nunca imaginei ter um Honda Fit. E hoje, mano, é um dos carros que eu mais gosto aí, pra não ser visto. Fazer ir lá, fazer o trampo, voltar. Estacionar em qualquer lugar. Carro muito bom, mano. Conselho aí, quem quer um carro duradouro e top. Honda Fitzinho. 2013. Tá com 150 mil quilômetros. É um carro bom pra caralho, velho. Tecnologia da Honda é muito foda. Bora aí. Essa é a casa do Jorlanta. Estamos em São Caetano. Você que não sabe... Eu cheguei a cursar FATEC em São Caetano. Fui o primeiro turma da FATEC em São Caetano. Eu vim de trem. Fiquei três semestres. Depois eu pulei. Ficou muito longe. Ficou muito inviável. Que curso era, também? Era a TI, Tecnologia da Informação. Então, ficou inviável à distância. Aí eu prestei outro vestibular pra FATEC Zona Leste. Acabei passando. TI também? Era tecnologia com ênfase... Tecnologia com ênfase em Business. E aí depois, conheci um amigo meu que ficou rico com reciclagem. Passei de novo em polímeros, mano, na FATEC. Esses três FATEC. Passei três vezes vestibular, mano. Muito foda. E hoje estamos aí. Professor de Educação Física. Estou formado em Educação Física? Até meu craft, pai. Caraca, que legal. Não sou muito fã e nem tenho muita habilidade em ficar falando biomecanicamente. Tomei D.P. em biomecânica, vai. Inserção, bababá. Sou péssimo, velho. Muito curtir estudar, né? Sem ser biomecânico, eu curtir, mano. Biomecânico é ali. E é a alma da Educação Física, né? Biomecânico, cara. É a alma da parada. Só que hoje, mano, tem muita gente que sabe muito. E sempre tem algo pra... É a musculação igual o oceano. Igual o oceano. Tog, dá uma volta aqui. Parada nessa árvore aqui, ó. É isso, pai. Vamos lá. Olha aí, ó. Dá pra parar quietinho, ninguém nem vai. Não, tu pode parar atrás daquele carro, velho, né? A gente vai entrar aqui. Aqui, ó. Aí, mano. O cara vai arrumar um A3 ou um carro velho igual esse aqui? Qual foi a última vez que tu comeu hoje aí, que tu tá morrendo de fome? Puta, comi isso. Ainda bem que eu comi, porque normalmente já tá em jejum. Comi arroz e frango só de casa. Comi fogo e louco lá, não. Acho que ele tá esperando a gente pra entrar com ele. O Betão é maluco, né? E tem esse carro pra quê? Do vô dele? Carro de cowboy? Com gás, mano. Chegamos aqui aonde agora? Vamos lá em prédiozinho aí, ó. É, pai. Vida mudou, né, pai? Ó. Prédiozinho São Caetano. Ah, São Caetano... Eu acho que a cidade de São Paulo vai bater. Eu acho que a cidade de São Paulo... Não sei se é o maior PIB, depois você pesquisa aí, galera. Mas é a mais segura, algo do tipo. Ou os dois a mesma coisa. São Caetano, a cidade pica pra você morar, mano. Tem o imposto mais caro também. Nossa, parada nesse vídeo. Frequentava São Caetano na época do Country Beer. Olá, Paulo. Fechou. Vou desce. Fechou. Tem que ir pra lá? Tu que arrumou aqui pra ele, pra prédio alugar aqui? Hã? Tu que poder fazer pra ele? Aqui não. Aqui foi ele que arrumou. Mas, cara, todo mundo tá morando aqui, tá? Muita gente, tá? O seu Caetano é da hora, cara. Bem-vindo ao lar. Esse é o primeiro quadro Aldeim na minha casa. Só que na minha casa. É, vem começando na sua casa, né? O que que é isso aí, pai? Tem o sininho? Encontrou? Vai, tem... São muito... Ah, você tem uma esteira aí de casa? Ó, eu acho que o jornal... Vai, autogrupo. Você tem que apresentar, cara. Não é, cara? Tu curte a linha, pai? Que que é a nossa parada? Ih, pai. Já deu ruim, hein? Polícia. Conta isso eu vou conhecer. Tem puffs? Puffzinha? Play 3, irmão? Vai fechar ainda. Ele tem um Play 5 aqui, né? Não, então. É porque tem que trocar, mesmo. Vai tu jogar? Pode jogar? De vez em quando. Se adianta que eu vim aí pra fazer um racha. Cadê, você joga? Então, tô querendo aprender a apurar, né? Mas eu curto. Alvin Klein. Tu gosta de um... Tu reclama que o Toguro é youtuber de merda e tá cheio de cachaça aqui, né? Tá, mas é aqui em casa, né? Você fica na Light aí gastando os outros, né? Olha essa gatiba. Ciroc. Não é 3 mil reais, né? Mas é um... Tu gosta de Thundercats? Thundercats, você gosta? Aham. Olha a espada ali, ó. Caralho, velho. Pode pôr. A linha e junha. Pode abrir ali, se quiser, ó. Tô vendo aqui as espadas. Cara, aqui que é gravado as lives do Jorlan. No sofá com o Jorlan. Sagatiba. Mas, ô, o Jorlan, me fala uma coisa. Você gosta de Thundercats. Mas você não tem o Panther, cara? Você parece mais o Panther. É, eu tenho que comprar. Você lembra do Panther? Você é quem que era? Do Thundercats? Então, tem o Panther. Qual que era aí? Então, ele não parece o Panther? Mas quem que era o Panther? O azul. Aquele que tinha o azulzinho que tinha um bagulhinho aqui. Caralho, Thundercats era sinistro, velho. Eu tinha sido no cadastro da criança. Tipo, até o cachaceiro mesmo, irmão. Tudo é motivo de álcool. Vamos lá. Avisando o bodybuilder. Qual que é o pior efeito de que... Se eu tô tomando bomba, tô no ciclinho, tô no foco. Tomar álcool, um porre, uma vez por mês é ruim? Cara, é só abatão, irmão. Não, então. Aí, nesse caso, é o seguinte. Qual é a minha visão? Por que a vida tem que ser clean quando você tá nessa pegada do uso de ergogênico também? Porque tudo é passado ali no fígado, correto? Processo. Se desproteca, aminoácidos, remédio, não sei o quê. Quando você começa a ingerir o álcool, você vai competir. O fígado vai competir essa parada. Tô falando uma visão coloquial, pra todo mundo entender. Então, não é adequado. Não acho legal. Nem com protetor hepático ali no pão. Ah, não. Não acho maneiro. Não acho maneiro. Tanto que eu tenho tudo aqui. Você vê que eu curto a parada. Eu gosto, final de semana. Mas aí eu não tô em dieta, fazendo um consumo proteico alto. Eu não tô tomando ergogênico nenhum. Agora, comecei a fazer um projeto, um processo, um preparatório, alguma coisa. Já vou limpando antes. Porque o que a galera faz? Ah, vou começar o ciclo na segunda. Domingo, o cara para de beber. Tá errado, mano. Vai ficar ali a semana inteira, álcool rolando no sangue. E tu já começando o medicamento, já começa errado. Então, ciclo e álcool não andam juntos? Não andam juntos. Pra mim, não andam juntos. Caralho, às vezes eu vejo os caras com 3% de gordura. Hein, cameraman? No meio do rolê, você tem pombagira, irmão. Você quando bebe... Pombagira, irmão. Chama isso, pai. Por quê, cara? É um vique. Fica acelerado, irmão. É um vique, cara. Muda personalidade. Pombagira, pai. Cuidado com essa parada aí. Live de sucesso. Álcool e hormônio não andam juntos. Não combina. Você pode até... Que nem você tava falando. Pô, vejo os caras secão na balada. Vou falar agora, irmão. Às vezes eu tô lá, fazendo meu collab, gravando, chega um cara em porcentual de gordura 3%. Você vê na pele dele que ele tá horrorizando, baforando, com balinha na cabeça e bebendo. Isso aí é uma bomba pra morrer. Com certeza. Com certeza. Se você tem um amigo que faz essa... essa rotatividade na semana, de segunda a sexta, eu tenho vários amigos pessoais que de segunda a sexta, porque eu tô treinando o foco, chega sábado, domingo... Mas não é por muito tempo. Não tô falando que o cara vai morrer, não. Mas assim, vai chegar um momento que o organismo dele vai cobrar ele. Pode ter certeza, mano. Corte seu amigo aí, cachaceiro, que quer meter o shape e tá bebendo no final de semana. Não anda junto. E o álcool corte a hipertrofia também. Não, é catabólico. O álcool é catabólico. Além dele cessar... É que nem eu falo. Cessar a hipertrofia... Tudo que eu tenho disso aí, que nem... Bebedi aqui, tem aqui também. É aqui, aqui... A vida mudou, hein, João? Deixa eu abrir essa geldera. Olha a linha, pai. Isso aqui é luxo, pai. Na época da Maré Rasa. Eu não esqueci isso aqui, não. Eu bebi água da torneira, mano. Aguinha. Energéticozinho, ó. O água proteica. Champanha. Olha lá, rapaz. Isso aqui é luxo, não. Depois de anos. Isso aqui é luxo, mano. Pra quem tá na... Pegava aquelas águas de... E tal. Da bica, né? Da bica, pai. Já tomou essa porra aqui, mano? Isso aqui, deixa eu abrir tudo rapidão. Tá bom? Isso aqui tá bombando, pai. Tá bombando, né? Os caras fizeram a empresinha. Eu, particularmente, odeio o sabor. Que teve que chá, pum. Não, eu gostei pra caralho. Eu curti. Mas duas latinhas eu fiquei mal lá em Santos. O que que é isso? Cheque mate tá em alta. Sabe no Rio? Mas o que que é isso? É rum, mate... Tá no raio. Precisa até fazer uma panela assim. E Guaraná, eu acho. Não é? Rum, mate e Guaraná. Mate, rum, Guaraná e limão. Tipo a cerveja. Manda, Jovem. Manda, manda, manda. Você tem bomba gira, brother. Jovem, você vai provar? Eu não conheço, cara. Não conheço. Só que o primeiro gole não desce. O Toguru já é business, já. Pera, a gente vai querer produzir na empresa dele. Mano, o primeiro gole não vai, irmão. Você tem uma chazinha, pá, mano. Gostoso, cara. Aqui também... Aqui é docinho, já. Tipo a marula, tá ligado? Esse aqui é o ganhador morado aí também. Você viu, cara? Terça-feira, irmão. Já se prepara seu figo, Dujolão. Eu só vou terminar a live quando tu tiver falando abobrinha. E aí, curtiu? Da hora. Não, eu vou descer correndo. Pomba gira, pô. Ô, Jorlão. Tá com pomba gira. Por que tenta de espada aqui, cara? Porque quando eu entrei aqui... Cara, eu sou fã, mano. Eu sou fã. Porque tinha uma época que a nossa conta se davam as espadas. É, eu pensei que era tudo de cabeça. Não, comprei tudo. Não, a espada é nome de ninja. Você é ninja, Jorlão? Não, eu gosto, cara. Parada medieval, essas coisas, eu curto pra caralho. Essa aqui é do Blade Trinity. Essa aqui é do Blade, o primeiro filme. Caralho. Lá é do Thundercat. Essa aqui é do Conan, mas do Rei, que luta contra o Conan. Não é a do Conan, que ele segura. A que ele segura, eu vou lançar agora no próximo sábado. É caro? E essa aqui é do Warcraft. Essa aqui, cara, eu paguei R$2.800. Cara, Warcraft, legal pra caralho. É, pô. Eu curto espada também. Eu não tenho espada, mas eu curto. Dá pra tirar daqui? Essa aqui é do... Reactor. Aqui. E aí? Você se imagina que as guerras do passado eram de espada, irmão? Não, então. Eu brisei nisso. Tu imagina, uma guerra com mil cabeças com uma porra dessas. Um no outro. Bau, bau, bau. Onde é o Roma do Conan, cara? Eu queria a espora do Conan. Lá no Centro e Norte. Mas isso aqui não é um... Te levo lá. Bora. Mas isso aqui não é um peso real de uma guerra, né? Não, não, não. Porque tá mais pesado, pô. É pesado. É metade disso aí. Porque o cara não aguenta não, cara. Tá, tipo, levantou e já... É metade disso. A mais leve que eu tenho é essa. O baixo deve ter umas dessas aqui, né? O baixo... Aqui, ó. Igual a sua disparada também? Não, não. Não tem cara de... Essa dá. Mas a minha macinha é pesada aí. A minha macinha é pesada, pai. Isso aqui é nacional, tá? É a produção da sociedade. Ah, eu tô vendo. Você tem pomba gira, pô. Por isso que a mulher não quer comer na mansão. Já sabe que você tem pomba gira aqui. O Jorlândio, escala um pano aí. A pomba gira ataca. Ô, André, o Toguro derrubou aqui a bebida. Não, pomba gira aqui. Eu vou morar pra passar aí essa parada. Você tem um pano aqui? Você conhece pomba gira? Você tem amiga que tem pomba gira? Eu vou limpar pro Toguro. O Toguro que derrubou. Confia. O cara começa a alterar a feição. Não, começa a falar. Pega um pano melhor. Toma aí. Que é pano? É. Quer mais uma, jovem? É o uísque, cara. É live de sucesso. Terça-feira, todo mundo goró da mansão. Todos os goró da mansão. Você tem que dar mais uma pra ele, porque ali acabou. É, reservada, reservada. Trouxe um cobertor aí. Não, põe ninho, na moral. Ah, já coisou? Não, coisinha a mesa, né? Nossa, mano. Você quer menos. Tá lá no vizinho. Deixa aí, depois aí coisa. Tá no vizinho já, cara. Você se imaginou nessa situação, pá? Qual? O Beto derrubando bebida na minha casa? Aqui, o bagulho ativando, gravando, uma porra tona. Não, esse aqui, não sei se tu viu. Não sei, né? Ó, ali o Coringa é o Toguro, né? Você é fã do Coringa, Javi? Não, mas... Você parece o Coringa, pô. Ó. Ó, assinatura ao T, aqui, hein? Caraca. Você renovou o contrato, cara. Você tem que fumar um hoje, cara. Você não, Beto. Caraca. Quem fez o botão? Foi o pessoal lá da loja dessa... Você fuma charuto? Essa Jane. Ah, quer me matar? Jan, Jan, não sei falar direito. Não, mas não mata. O pessoal lá do Ceita Norte. Lá dali, tabacaria. Só com o consumidor tão foda lá dos caras. Sou do clube lá, do charuto. Quanto vale um charuto desse? Esse é um bom. Não, esse eu ganhei. Não sei. Agora puxa. Puxa o curto, tem sabor, né? Então já... Mas como o Favelado conheceu o charuto, irmão? Mano. Porque, pai, porque eu... Eu vim num lugar que... Ou é maconha, ou é cigarrinho do Paraguai, irmão. Aqui, ó. Eu gosto de saborizado. Só que ele é menor, né? Mas se liga. Cheira. Você quer cigarro? Charuto. Pesado, pai. Sabia que eu vendia pequenininho, não. É. É caro isso aqui? Tu aprecia, Betão? Eu acho da hora. Tá palavreado. Aprecia, né? Você tá mudado, hein, brother? Não, cara. Você mudou a vida desse cara. É, é, é. Como que o Betão foi... O Jorlan foi parar na... Mairon Berger, assim. Tem outro sabor. A história do Jorlan é o seguinte. O Jorlan... Eu acompanhava o Jorlan desde... Lembra dos memes do Jorlan? Quando ele fazia as lives, zoeira. Só que existia uma rixa lá com outros influenciadores lá no setê antigo. Porra, e eu sempre admirei ele. E quando o Jorlan veio, ele já veio mais polido, já com uma ideia, né? Mas eu não tinha amizade com o Jorlan. Quem conhecia ele foi o Júlio. Quem fez a ponte com você foi o Júlio, né? Que chamou. Foi, foi. Mas eu falei... Teve outros caras, né? Cara, o Jorlan foi aquele sucesso pra... Quando chegou na Max, cara, estourou, cara. Estourou. Caso campeões. E ele veio mais polido. Ele veio mais polido com a ideia de... Só que eu acho que a galera quer ver esse Jorlan. Esse Jorlan, o que fala, o que vem na cabeça. Não porque é um cara ranzinza, entendeu? Mas, porra, que é o que fala, o que é real, o que ele vive, entendeu? E deu super certo. Tanto é que uma época ele ficou mais polido. E daí a galera sentia falta. Por isso que a gente criou aquele quadro lá. Que foi ideia dele também, que a Jorlan responde. Que era até muito parecido com o quadro que era do Leo Stronda. Lembra? O Leo Stronda que tinha. Só que era ele fazendo ele mesmo, entendeu? Era uma linha parecida com o que o Leo Stronda fazia. Mas ele sendo ele mesmo, né? Você pensa em competir de novo? Cara, agora eu tô mais focado nessa parte... Vamos botar assim meio empresarial, sabe? Mas o lifestyle da academia é minha vida. Não adianta. Por isso que eu falo. Hoje eu tento curtir mais coisas que eu não curti. E deixei e não tinha chance a vida inteira. Por causa de campeonato, por causa de falta de investimento e tal. Então muita coisa que eu tenho aqui hoje e desfruto. São sonhos passados que eu não tinha como realizar. Tipo, sempre gostei de espada. Mas só tinha as de plástico. Agora eu decoro o meu AP com as espadas que eu gosto. É muito louco, cara. Eu quero comprar uma dessas do Conan, cara. Olha, não tem o que? Viu aquela ali? Muito louco. Eu também acho da hora. Essa é do Rei Arthur. Entendeu? Porra, essa é da hora também. Não corta não. E a outra paixão é o tênis, né, mano? É o tênis ou... Ah, é, meu. É o tênis. Tem coleção aí que ela dá pra fazer? Vem, vamos lá. Deixa eu começar com aqui. Não, não, não. Espera, antes disso. Não. Silêncio. Já sou tentado. Tu deu um... Ganhei. Ganhou ou deu? Tem diferença. Tem diferença e ganhei lá. E agora como é? Oi, amor. Tu ganhou ou deu, pai? Cara, eu não tô lembrando agora. Acho que... Não é isso, né? Não joga se tava morrendo. Isso aqui dá uma thumb, né? Não vai cortar esse vídeo, meu irmão. Cara, as coisas tão mudadas, meu pai. Tô até medo onde isso pode chegar um dia. Caralho, pai. Puta, eu tenho um desse aqui, mano. Isso aqui quando eu comprei, ganhei, não lembra? Isso aqui é foda, ele é raro. Você comprou isso aqui onde? Isso aí... Cara, isso eu ganhei, mano. Eu tenho um desse, pai. Não sei onde. O que você faz, Jorlão? Você usa um por dia? Cara, tem tênis que eu nunca nem usei, cara. Ah, é o hobby, irmão. É hobby mesmo. Quem nunca teve um tênis, só quem vai entender isso aqui, quem nunca teve um. Porque olhou a vitrine e falou, mano, quero ter um tênis, não tem condição. É. E você gosta do mesmo estilo que eu? Coloridão. É. Também. Tem outros, né? Aqui é só pra dar o início. Esses aqui... Esse aqui é só o início mesmo. Só o início. É. Mas agora eu virei fã de esporte também. Eu sempre gostei de escando alto. Então. Agora eu tô mais aqui nesse. Ah, peraí, Jorlão. O que é isso? Não, é. Pra onde que vai isso aí? Ô, Jorlão. Aqui? Ali, ó. Não. Deixa eu ver. Ih, não vai. Tá, tá, tá. Ô, louco. Ô, louco. É aqui que a mágica acontece? Caraca. Caraca, a situação. Ó, Jorlão. Vai, pega o drink, ninguém. Aqui, ó. Quem é esse aqui? Tá aqui, ó. Mano. Tá evoluindo. A mágica acontece aqui, cara. Não, esse aqui é mais o rock'n'roll e tem o... Tem mais ali? Tem. Eu gosto dessa parada. Cadê o controle? Tem o preto, meu. Dá até medo, cara. Vai sair ali, cara. Você já viu isso aí, Trulito? Eu nunca vi isso aí, não. Ele já mostrou o robôzinho? Não, ele nunca me mostrou isso, não. Olha aí. Eita, abriu lá, viu? Esse é o quarto do Uro? Rapaz. Esse é o quarto do Uro? Caraca, que foda. Vai no quarto todo, porra. Que maneiro. Porra, me convida aqui, hein. Quebrada venceu e fala aí. Caralho, meu pai. Olha lá, ó. Deixa eu falar pra tu, pá. Sabe o que eu tô percebendo. Eu curto, eu curto essas coisas aqui. Você acha que essa vida aí de youtuber, de... Melhorou a sua saúde? Porque, mano, eu não vejo tu... Tem atleta que eu troco ideia e o cara tá morrendo, mano. Ah, mas tava pesado, né? Agora eu tô mais leve também. Isso não é melhor pra tua vida, não? Pô, bem melhor, tá louco. Vai trocar ideia com os caras. É. Coração, pulmão, não tá aguentando, né? Aqui. Nossa. Não, eu curte, cara, bem-vindinho. Ó. Não tô, cara. Aqui tem, tipo, um espetárezinho. Continuação. O carro também. Guarda as camisas aqui. Né? Pá. Cadê o Jesus? Boneto eu mostro também. Também. Muito. Caraca. Boa da caralho. Jordão, quantas camisas você vende por mês? Ah, cara, a média é foda, assim, né? Mas já estourei mil, já. Já cheguei. Ah, é, mil. Cara, no WhatsApp, sem site. Só o WhatsApp, sem site, sem nada. Ih, tem uma estrutura aí, eu... Eu nunca consegui montar essa estrutura, é foda. Não conseguiu? Caralho, a PQ é grande, hein? É, engana, né? Mais tênis aí, pai? É, aqui tem um banheiro. Caraca, Diana. É muito tênis aí, meu. Fui com esse, botei no pé. E esse aqui é dessa caixa aqui. E onde você encontra esses tênis aí? Porque é tudo tênis raro, né? Ah, tem uns que é... Depende. Então... Quem é teneiro compra tênis do nada. Ele olha na loja e fala, É, mano, é esse daqui. É. O que eu mais... O que eu mais... Qual que é o que eu mais gosto aí? Então... Eu convivei usando... Eu fui lá pro... Ai, vai cair essa porra, mano. Eu fui lá pro Pão de Pá, terra. Foi esse aqui. Caraca, vai que forma, mano. É esse. É esse. Que é o Travis Scott Oliver. Que eu peguei lá no Negs. Quanto barna desse aí? Esse aqui... Agora tá mais barato, tá seis. Não é barato. Tem aqui também uns kitutizinho. Cadê? Chega aí. Tem mais aqui. Caralho, pô. Eu gosto de... Eu gosto de relógio e tênis. E óculos. Ah, essa vela venceu, hein, Pai. Então. Eu acho que a tendência é... Só crescer, Pai. Rede social, comunicação. Agora é pra cima, mano. Agora o bolo vem, né, Pai? Então. O bolo chegou, né? Aqui, cara. Tu falou da carteirinha. Aqui, ó. Olha, Pai. Deixa um pouquinho pra mim, né? Caralho, Pai. Tá quebrada a vencer, irmão. Deu muito betão ali, Pai. Você não tá precisando de ajuda ali, Pai. Emocional, Pai. Não. Uma da manhã, né, cara? Como que você vai explicar? Com o moleque. Você tá uma da manhã fazendo, comendo macarrão. Então. Aldeia. Aldeia. São agafão, hein. Caraca, Pai. Tá muito... É, ó. Porque assim, esse quadro é um quadro novo no canal do Jorlan, né? Aldeia na minha casa. Eu acho que o primeiro quadro tem que ser na casa dele, né? Aqui, ó. Qualquer dia você vai vir aqui gravar no sofá. Uma vizinha, Pai. É, ligar o vazio aqui, né? É. Tu só entra em casa, Pai? Só apartamento. Então, hoje em dia, cara, se eu for pensar em casa, tem que estar mais estruturado, né? Pra ter uma casinha de condomínio fechada. Tem alguma coisa aqui perto? Eu tenho medo. Tem um condomínio legal, do lado da Aeronberg, cara. Que é um dos melhores condomínios do ABC aqui. Morar a dupla Sertanejo. Como achar aquela dupla famosa que mora lá? É... Fala aí, cara. Sem que imagem do Sertanejo. Mas é dupla? Fernando Salocaba, Jorge Matheus, Henrique Juliano. Domingo de manhã... Você já foi no Calter e Beer? O Calter e Beer já foi? Não é, Henrique Juliano. Calter e Beer? Ah, já, mas... Faz tempo, sim. Faz tempo, é. Era uma baladinha top aqui, né? Ah, o Calter e Beer é de São Caetano. É, já. Onde é? Não, não tem, não existe mais. Não existe. Era uma barba, cara. Isso aí, caralho. Não conhece nada. Isso aí também, né? Marcos e Beluti. Marcos e Beluti moram nesse condomínio aí. Do lado da Aeron. Então, tem um condomínio legal. Não dá mais ali já. Mas assim, eu acho o seguinte, cara. Agora, cara, com sua estruturação aí, novo contrato, eu acho que é uma coisa que vale a pena, entendeu? Você pensar, sei lá. Porque casa de rua é complicado, né, cara? Não, não dá. Eu cresci em casa, sim, né? Mas, tipo, coisa de bairro, todo mundo se conhece. Tanto que, pô, a gente tinha moral na parada ali, ninguém nem pichava a minha casa. Agora, tá no mundo, né, filho? Agora, sei lá. Ah, Jola mora aqui. Ah, é. Toma, malvada. Toma, já dá por. Entendeu? Se achando, sei lá. Jola mora no foda. Então, tem que ser um lugar fechado. Enfim, tipo, o pessoal pode saber. Não, Jola mora nesse prédio aqui. Mas sabe o que ele aqui é... Não sabe de nada. Aí é diferente. É outra história. Ou seja, você falou do... Você pretende morar no condomínio, numa casa, assim? Não me vejo pra morar no... Mas você queria morar no Guarujá, né? Morar mesmo, queria? Não, era pra tomar lá da casa. Porque, cara, tem um monte de gente que mora lá, você tá ligado, né? Tem um monte de gente. Eu gosto de ver meu vizinho ali, às quatro horas da manhã, o cara lavando a calçada. Você namora no mesmo lugar. No mesmo lugar que eu nasci, pai. Não mudei. Então, eu tinha essa cabeça, cara. Mas também, se eu ficasse lá, eu não ia estar aqui, né? Eu não ia chegar até aqui, quer dizer. 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 Você pensa em morar fora um tempo? Eu quero aposentar com 40 anos, né? Então, tem chama. A vida é muito louca, pai. A vida muda... Hoje a gente tá aqui, mas tá lá. Mas na aposenta... A gente nunca pensou em gravar junto aqui. Então, ó, não aposenta, cara. Assim, você pode desacelerar, mas não aposenta, cara. Não aposenta. Deixa eu ver se tem cabelo branco. Ah, vai ter um pouco. Não, deixa eu ver se... É porque eu tenho 40... Não, não. Para de... Você falou da minha barra, do cabelo. É foda. Ó, deixa eu te falar. Você tá com quantos anos? 40. Tá inteiro, pai. 41 você tá. É. 50 assusto, mano. Eu sei. É rápido. É, mas, cara, isso é relativo. Você fala 20 anos, puta. Você fala, imagina você ter 20 anos. Você lembra quando eu descero moleque? Daí chegou assim. Daí dos 20 aos 30 é do caralho. É assim. Até os 20 demora pra chegar. Dos 20 aos 30 é um tapa. Dos 30 aos 40 é mais ou menos. Eu acho que... Dos 20 aos 30 é rápido. Dos 30 aos 40 demora um pouco mais. Parece que estica um pouco. É, é. Mas até os 20 demora, né? Pô, lembra? Pra você não fazer 18 anos. 17 e morava pra caralho. E os vizinhos, sabe o que, pai? Às vezes você dá uns gritos aqui, não? Isso, tô mais estranho. Depois que eu saí de lá de onde eu morava. Porque eu... Eu queria que tu falou. Quando você mora num lugar mais... Mas assim, de boa, tranquilo, todo mundo se conhece, conhece o vizinho, grita o cara. E aí, pô, é legal. Depois que eu saí de lá, nunca mais eu conheci nenhum vizinho. Tem isso aí, pô. Nunca mais. Você nem sabe quem mora aqui. Você nem quem mora aqui na frente. Nunca vi. Não sei, não sei. Você não sai de cueca pra pôr o lixo, não? Não conheço. Passaram 10 pessoas ali na rua que moram aqui, eu não sei quem são. Cara, mas São Caetano é um tesão. Eu gosto pra caramba disso. Não, São Caetano é... São Caetano é mó de boa, cara. São Caetano é tranquilo. É da hora. Mas a gente tem um projeto, te falei? Eu acho que ano que vem, hoje hoje, nós vamos mudar pra Miami, cara. Mudar? É. Passar uma temporada lá, ficar uns dois anos. Porque, cara, o pessoal me cobra muito pra fazer o Myron Berg. Eu queria fazer em Orlando. Só que eu tenho nesse... Cara, eu acho que assim, eu não conseguiria morar em Orlando. Morar é foda. Cara, parece interior, tá ligado? Tem muito brasileiro. É da hora. Mas morar... Puta, agora Miami não, né, cara? Miami as coisas acontecem. Entendeu? Então, eu acho que o Myron Berg lá explode. Não, explode. E muita gente tá pedindo já. É. Daí tem que ir pra plantar, entendeu? Fazer lá. Eu acho que bom, mas porque daí... Não é só pro negócio. Você imagina, cara. Você vai pegar... Você tá falando do Ramon. Ramon vai competir. Porra, ele vai competir. Daí ele vai antes, fica treinando lá. A gente faz uns camp, tá ligado? Porra, vai ter um monte de cara que vai querer colar, entendeu? E você já tem um lugar. Porque daí a gente já vai ter um espaço. Por que a gente não traz a mão pra perto de mim, no... É... Você ligou pra ele? Não é assim, não é na live de sucesso. Você tá lá um... Como que é? Você tá lá um drive na cabeça dele? Não, foi que eu falei. Quando eu liguei na live que ele tava. Ele falou, você podia ter me ligado. Eu falei, não, cara. Não é assim. Podia ter ligado. Existe uma... Distância. Até comigo. Uma... Uma... Não é barreira o nome. Não é até isso. Não sei se é, mas... Não tem essa entrada, assim, entendeu? De, porra, e aí, brother? Entendeu? Você não tem com ninguém, cara. Não, não. O jeito dele não é pessoal, entendeu? Entendeu? Então, eu não quis ultrapassar esse jeito dele, tá? Ramon morou comigo um ano e meio lá. Até lá ele era... Só... Ele só me chamava quando... Só via ele quando eu chamava ele morando comigo. Ele é na dele. É. Ele é muito tranquilo, né? Eu percebi isso quando fui pra lá. Fica a coisa lá. Na República, né? Então, mas você vê o lance. Voltou. Todos os caras que começam a ganhar grana, mano. Já mete uma caranga. Você vê aí, cara. Você vê os caras de Mustang, de... De Dodge Child, de IBM. Os caras estouraram aí no bodybuilding. Meu, ele é mó de boa. Ele... Nem liga pra cá. Ele só tem um carro lá que é o carro que a Max dá pra ele. Que ele tem umas roupas blindadas lá, né? Mas não liga, cara. Não liga pra dirigir. É mó de boa, cara. É sossegadão. O apartamento dele. Pô, ele mora no AP dele. Não, é de baixo aqui. É vizinho aqui. Cara, mas... Ele é mó de boa, tá ligado? Ele comprou a pesquisa? Comprou. Comprou. Ah, jovem. Você ficava me expondo aí, cara. Você quer ver se eu tenho o seu pinta-barba? Você quer que eu expor o carro? Não. A cobertura. A cobertura é o prédio novo. O prédio top, entendeu? Cobertura? Cobertura. Da piscininha e tal. Legal. Caraca, eu nunca vi ele postando essa cobertura. Não, então... Ele é low profile total, entendeu? Ele é. Cara, mas assim... Não é porque ele é low profile que ele não quer mostrar. É que ele... Pra ele é mó de boa, cara. Você acha que um dia não vai fazer falta? Você sabe porque ele tem o apartamento dele? Você acha que um dia não vai fazer falta? Não. Eu acho que vai. Porque é aquele lance que a gente falou do Ronaldo na live de sucesso. Quem não viu a live de sucesso... A gente tá no canal da Ironberg, velho. É legal ter esse perfil. Bacana. Eu tenho amigos que são... Serol, ele é low profile, mas ele tá na live agora. Pô, mas ele faz um milhão por mês, né? Ele tá ativo, né? Mais. Ativo, pá. Ele tá falando. Ele tá na live. Vocês vão ver. Serol. 13 mil cabeças vindo ali agora. Uma hora da manhã. E como que monetiza isso? Como que monetiza? No caso de aposta. Olha, ele tá jogando, inclusive. Ah. Ah, ele tá jogando. Tá jogando. Como é que funciona essa parada? Pai, eu particularmente eu não jogo joguinho. A casa de aposta que eu divulgo, que é a minha inclusive, eu só divulgo futebol. Então vai jogar Palmeiras e Corinthians. Eu acho que isso é tranquilo. O joguinho eu já nem manjo jogar essa parada. Mas jogar Palmeiras e Corinthians, mano, eu acho que... Aí rola aposta. É. Mas é qual o tipo? Tipo, quem vai ganhar ou tipo... Quem vai ganhar, quem vai chutar gol. Quem vai chutar, quantos carregos não dá, quantos carregos não dá, quantos carregos não dá. O cara que vive disso, mas o cara estuda. O cara fica o dia inteiro ali. Cara, deve ser uma brisa, hein? É um apostador esportivo, não. É um... O cara que vive disso. Entendi. É igual chegar assim, vamos supor, vai ter... Quem vai ganhar, Ramon e... Não, pô, na coreografia do Ramon, quantas vezes ele vai puxar o braço direito na coreografia? É, essas brisas é isso, ok? Como é Ramon, é algo... Quantas vezes ele vai fazer a ponte de abdominal nesse show? Não, mas você sabe o que é legal que eu te falei que você tem a ponte de aponte? Porque agora legalizou, cara. Mas vai... Assim, agora, tudo legalizou. Desde que seja online, não é irregular. Pra dar uma ajuda aí, né? Agora recolhe imposto. E é um negócio legal, assim, o jogo, porque, por exemplo, Eu não sei, tô chutando, mas, por exemplo, São Paulo, o imposto é revertido pra asfalto. No Nordeste, pra saneamento básico. No Rio, pra segurança. Então, assim, se você pensar, Las Vegas, cara, era deserto. Las Vegas era deserto, cara. Olha o negócio que é hoje, Las Vegas, cara. É um negócio de faraúnico, assim, cara. Os carros voam lá, tipo Dubai, tá ligado? Então, assim, por quê? Cara, tinha que ter isso. E agora legalizou tudo. Vai ter cassino, sabia que vai ter cassino legalizado? Assim, eu não sei, eu não vi a lei lá, mas parece que é, tipo, Por Estado é dois, três por Estado. E eles vão levar o cassino pra região que você tem que desenvolver, entendeu? Tipo, não vai ter o cassino em São Paulo. Mas vai pra uma região que precisa ser desenvolvida. Uma região que é turística precisa desenvolver. Você sabe que tem cassino em São Paulo já. Vários, inclusive. Não, não. Mas agora vai ter legalizado, entendeu? Tá, mas tem que ver quem não tá, que vai ter... Ah, mas como tudo, entendeu? Como tudo. Você tem coisas que são legais, né? Mas agora é legal, entendeu? Então, se você pegar patrocínio de uma empresa que é legal, pô, entendeu? É mais uma fonte de renda, entendeu? Pro esporte, entendeu? Desde que seja uma empresa que seja legal, entendeu? Não, e aí, quando a gente tava falando na live lá, questão do... Acho que foi tu que citou o The Rock, né? De outro... Até o... Acho que todo mundo que perguntou. O que que acha do cara do fitness, outras empresas? Eu falo, cara, isso pra mim é um negócio hoje. É abrir. É sair um pouco do fitness, ficar de permanecer também. Mas também procurar outras abas. E... E ó... Expandir, ó. Acho que a tendência tem que ser essa. Se o cara ficar só ali... Qual o carro que você almejou, Eduardo? Uma Porsche. Vai lançar? Mas se Deus quiser. O Breton já sabe do plano que eu tenho. Qual que é? É, a gente desenhou o plano. Nada disso daqui, ô Toguru, que tá acontecendo aqui, foi uma coisa que aconteceu. É sorte. Foi tudo... Ele construiu... Foi igual o shape dele, cara. O shape dele pesava 45 quilos. Ele pesa 100 quilos por quê? Porque ele construiu. E a carreira do Jorle, ele vem construindo, cara. Você lembra, ô Jorle, desde a primeira vez, quando você sentou lá, quando a gente se conheceu no CT Antigo? Aqui, nessa rua aqui. Na rua de baixo, né? Na rua de baixo. Você lembra que... Pô, vi um monte de gente na palpite, falava assim, é um cara legal, tudo. E eu cheguei pra você, você lembra que eu falei pra você? Quando a gente se conheceu. Eu nem te conhecia. Você nem sabia quem era eu, porque eu não aparecia. Você lembra o que eu te falei? De manter e de acreditar no... Tipo, no que eu tô fazendo. E do meu jeito também. Não perder a essência. Porque eu falei pra você. Eu falei, Jorle, faz muito tempo que eu não vejo nada seu. Mas, cara, o que pegou em mim? O seu jeito de ser. Porque quando você chegou, muita gente falou, não, você tem que ser... Tem que mudar um pouco, não sei o quê. Tem que ser baixo e polido. Não é nem polido a palavra que usaram. Foi, tipo, se moldar pro que tá acontecendo. Falei, cara, mas aí eu vou deixar de ser eu, né? Pronto. Não, vai sair. Calma. Tem que alimentar o meu filho. Faz um vale pra nós irem pra Miami, eu e o Jorlano, pro Dylumberg. Eu vou de bonezinho. Mas vamos morar em Miami. Faz um planejamento aí. Mas vamos morar em Miami. Não, mas e agora? Você falou do Jorlano. Qual que é seu sonho de caramba, Jorlano? Carro? É. Cara, depois que a Lamborghini ficou acessível a várias pessoas, eu dei uma diminuída, né? Mas é a Lamborghini. É algo sem parcela no Pix, ali, é algo que... Qual a Lamborghini? Eu vi só muito fissurado em motor, não. Conversível. Evoluiu, né? Eu queria aquela de entrada 2011, 2001 ali. E hoje eu já quero uma 2020 ali, pá. Então é o sonho... Qual que saiu, ó? Uma Huracan? Saiu um pouco. Tá acima ali, né? Mas é a meta, acho que é a meta. Mas aí eu vou segurar e sonho. Agora a minha meta é rodar as academias. Você vai me ajudar aí. Carro é legal, né, cara? Mas, meu, puta. É da hora. Eu acho que você tinha que ter um helicóptero. É o mesmo preço de uma Lamborghini, você é um helicóptero. E é isso aí, galera. Jorlano, tinha na parada mais um dia. Jorlano, na sua casa. Só que hoje não é a sua, é a minha. E com quem? Aqui, ó. Você dorme que hora todo dia, pá? Que hora? Três e pouco, quatro. Vai da noite também? Eu gosto, pá. Não quero... Eu me acordo de dia e fico perdido. Só funciona a noite, né? Só funciona a noite. É, o trampo é a noite. E a quem tá aqui também, ó? Ó, eu já comi, cara. Tá gostosa a comida, viu, cara? Agora eu sei, porque os sete anões vêm aqui, cara. Mas, ó, não tem moleza, não. Balancinha. Ó. É só a voz isso aqui, né, pá? O quê? Ó o dele, ó o dele. É o descu. Fala. E aí? Você apreciou? Bom pra marar, ó. Vai voltar? Mais vezes, se puder. Toda terça eu vou estar aqui, pá. Ah, é, porque toda terça tem encontro marcado no Aeroberg. Lá no podcast. Podcast de sucesso. Beleza? E segura, porque tem mais. Porque na próxima... No próximo vídeo, não vou falar próximo dia, não. No próximo vídeo, vou estar invadindo junto com o Toguro. A casa de quem? Seropa. É, liguei. Fudeu tudo. Tamo...